O samba é meu dom, sem ele não posso ficar. O samba é raiz, assim como uma forma de oração. O samba é democrata, é samba, é no pé. Portanto, eu trago o meu samba por toda essa gente que no samba tem orgulho de ser o que é. Aplausos 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 O que é isso? 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 O que é isso?